Música Mas é que eu fosse demais para mim Pensei que fosse um sonho ter-te aqui Mas quando fiz chegar, posso aqui controlar Quase enlouqueci Desculpa se estou a focar, mas é impossível não olhar para ti Mas a mulher que eu imaginei Os meus sonhos com esta que eu criei Mas a mulher que eu imaginei Para mim Mas é que eu fosse demais para mim Como uma letra do amigo em si Mas quando te vi chegar, no rádio estava a tocar A carta que eu nunca te escrevi Desculpa se estou a focar, mas é impossível não olhar para ti Mas a mulher que eu imaginei Os meus sonhos com esta que eu criei Mas a mulher que eu imaginei Para mim Mas a mulher que eu imaginei Os meus sonhos com esta que eu criei Mas a mulher que eu imaginei Mas a mulher que eu imaginei Para mim Música Tu sabes quem eu sou 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 E onde eu estou Um, dois, três! Woo! Se eu me derrubo, eu imaginai Os meus sonhos que você daqui eu criar Se eu me derrubo, eu imaginai Para mim Se eu me derrubo, eu imaginai Os meus sonhos que você daqui eu criar Se eu me derrubo, eu imaginai Para mim Se eu me derrubo